Fazendo mais um vídeo de ClipChamp e agora a gente vai falar de texto. Eu vou mostrar como você adicionar textos, você colocar, por exemplo, fade in, fade out no texto, colocar efeito e você ajustar tudo, colocar contorno. Vamos lá, vamos para o vídeo então. Vamos criar um vídeo? Vamos lá, criar um vídeo. E aqui eu vou importar meu vídeo ou vou arrastar ele para cá? Eu prefiro arrastar. Então eu venho aqui, eu vou procurar os meus vídeos. Cadê? Eu vou pegar qualquer vídeo aqui, só para poder a gente mostrar, vou pegar esse aqui e vou arrastar para dentro do ClipChamp. Aí, só para poder a gente ter uma noção aqui. Vamos adicionar a timeline. Beleza. Esse vídeo aqui, muito bacana e eu quero adicionar um texto nele. Como que eu faço para poder adicionar um texto? Muito simples. Aqui do lado eu tenho aqui, ó, texto. Vamos clicar aqui. E simplesmente eu vou, eu tenho alguns modelos já de texto. Depois eu vou nisso aqui, tá bom? Mas primeiro vamos em texto aqui comum, ó. Vamos aqui adicionar a timeline, ó. Sinalzinho demais. Esse aqui, texto. Veja que ele adicionou aqui um texto, beleza? Só que aqui, ó, eu posso ampliar. Eu posso primeiro posicionar onde eu quiser o texto. Se eu quiser no vídeo todo, eu encosto ele aqui e arrasto aqui na borda, ó. Veja, setinha para os dois lados, eu arrasto até o final. Veja que ele tem uma atração até o final. Isso se eu quiser no vídeo inteiro. Se eu não quiser, eu posso colocar ele apenas num pedaço. Eu vou colocar apenas no meio do vídeo, tá? Aqui no meio do vídeo. E agora a gente vai trabalhar com esse texto. Olha só. Aqui, ó, eu vou clicar aqui para poder adicionar o meu... Ó, adicione seu texto aqui. Vamos clicar. Cliquei. E aí eu vou poder editar, ó. Eu vou apagar. E eu vou colocar em inscreva-se. E vou dar um enter no canal. Beleza. Esse é o texto que eu quero utilizar. Nas bordas, eu posso ampliar ele. Veja. Eu posso também arrastar para onde eu quiser. Ah, eu quero aqui no cantinho. Eu quero onde eu quero esse texto. Eu vou colocar bem no meio. Eu vou aumentar bastante para você visualizar bem, tá? Para poder você acompanhar aqui a nossa videoaula. E aqui você também tem o tamanho do texto aqui, ó. 57. Você pode clicar. E você pode aumentar aqui ou diminuir o tamanho do texto por aqui. Tá? Eu vou colocar um tamanho bem grande. Aí, 88. Você vai ter aqui a fonte também. Ó, você pode mudar a fonte. Aqui são várias fontes. Deixa eu pegar uma fonte mais grossinha. Para poder ficar legal aqui. Deixa eu ver. Vou pegar essa fonte aqui. Aí, essa fonte aqui está boa. Aqui também você tem editar texto. E aqui você tem a cor do texto. Certo? Aqui você pode mudar, alterar a cor do texto. Eu vou colocar a cor amarela. Você também pode procurar mais cores. Aqui também você tem mais. Você tem negrito itálico. Aqui você tem um atalho, ó. Tudo por aqui. E aqui também você tem a opção de editar o texto. Para você editar de novo. Só que se você clicar aqui do lado, aqui, ó. Em texto. Ele vai aparecer as configurações aqui também para você. E aqui você também pode mudar a fonte. Você pode clicar aqui. Por exemplo, eu quero... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu clicar em texto, ó. Clico nele. Texto. Seleciono, né? E agora aqui, ó. Eu vou colocar um itálico. Olha lá. Veja. Eu vou tirar o itálico. Aqui você pode centralizar. A direita. A esquerda. Então você tem essas opções. Como eu falei, você pode trocar a fonte aqui. Ok. E aqui nós temos a opção também de cor. E avançada. Essa opção aqui é bem legal. Porque você vai encontrar outras opções para você fazer aqui no seu texto. Altura da linha. O que é isso? Olha lá. Ele vai espaçar de uma linha para a outra. Olha lá. Se eu quiser mais junto. Se eu quiser mais separado. Eu vou mexendo aqui. Tá? Espaçamento entre as letras também. Ah, eu quero as letras um pouco mais espaçadas. Ó. Ah, eu quero a letra mais junta. Então você pode fazer isso. Aqui nós temos contorno. Eu vou clicar no contorno. Habilitei o contorno. Aqui você pode escolher a cor do contorno também. Tá? Eu vou deixar a cor preta mesmo. E aqui as configurações. Ó. Ele já vai te dar algumas opções de contorno. Veja aqui ó. Médio. Espeço. Só que você pode configurar. Clicando aqui. Vai aparecer essa barrinha da largura. E você pode aumentar a largura do seu contorno. Aqui. Tá bom? Eu vou botar bem pouquinho aqui. Porque eu também quero usar sombra. Então eu vou botar só um pouquinho. Aê. A gente vai aqui ó. Habilitar sombra. Habilitando sombra. Eu também tenho a opção aqui ó. Configurações. Já vai me dar algumas opções de sombra. Certo? Ó. Não sei se você está conseguindo ver. Eu vou trocar a cor para que você possa ver. Tá? Eu vou trocar a cor da sombra. Eu vou colocar a sombra uma cor vermelha. Aí. Para você visualizar. Não. Branca. A cor azul. Para que você possa. Pera aí. Vamos pegar essa cor rosa. Para poder destacar bem aqui. Então ó. Eu clico aqui em configurações. E aqui eu tenho. Aqui. Pera aí. Aqui. Em sombra. Eu posso desfocar a sombra. Eu posso configurar a distância da sombra também ó. Veja. Sempre vai ter algumas opções já prontas. Médio. Longe. E vai ter. Essas barrinhas aqui ó. Personalizada. Para você. No caso ó. Clicou em personalizada. Você pode. Fazer. Do jeito que você quiser aqui. Tá? Ele vai até 10. Aqui também você tem a direção da sombra. Inferior direito. Aqui embaixo. E aqui ó. Inferior esquerdo. Então você pode alterar. E também tem as configurações de direção personalizada. Que você pode ó. Ajustar aqui a direção. Tá bom? Olha aí que legal. Né? Então. Eu vou trocar aqui agora a cor. Para que a gente possa trabalhar aqui. Eu vou voltar agora com a cor preta. Ó. Aí. Showzaço. Então a gente configurou tudo aqui no texto. Só que agora. Eu quero por exemplo. Fazer um fade in. Fade out. Para o texto ele aparecer. Veja como é que ele aparece ó. Ele aparece de forma brusca. E ele vai encerrar também de forma brusca. Eu quero que ele inicie de forma suave. E também ele suma da tela de forma suave. Eu seleciono ele. E aqui eu tenho a opção de fade. Ó. Fade. Fade in. E fade out. Basta eu mexer nessa barrinha. Aqui são os segundos. Os milissegundos. Aqui ó. Veja. Eu coloquei um segundo. E você vai ver agora. Como é que ele vai iniciar. Muito mais bacana. Correto? Seleciono ele. E agora eu faço o fade out. Eu vou aqui em fade. E vou alterar aqui o fade out também para um. Aí você coloca a quantidade aqui de tempo que você quiser. Tá bom? Olha agora aqui ó. Vamos encerrar o texto para ver. Ele vai desaparecer de forma suave. Fica bem melhor. E você pode também aplicar efeitos no texto. Clicando aqui em efeitos. Seleciona tá? Aqui você pode colocar alguns efeitos. Você vai passando o mouse em cada um. Para você ver como é que fica. Olha lá. Os efeitos do texto. Olha isso. Então você pode. Escolher aqui os efeitos. Enchimento. Beleza? Por exemplo. Eu quero esse aqui ó. Ó. Eu quero esse. Tá? Olha lá como é que ficou. Então. Ele tem o fade in e fade out. E ele ficou dessa forma aqui. Tá? Então você tem essa opção também de escolher efeitos. Agora eu vou deixar esse texto aqui ó. Vou arrastar ele para cá. E aqui quando você clica em texto. Você tem. Algumas opções aqui também ó. Adicionar timeline. Olha lá. Então você vai ter aqui. Alguns modelos de texto também. Já prontos. Veja que aqui também você tem. Outras opções. Eu não vou ficar mostrando tudo isso aqui não. Tá? Isso aqui é só uns modelinhos já prontos aqui de texto para você. Então é isso. Aí basta você. Claro. Editar aqui dentro o que você quer. Você vai aqui e aparece essa caixinha de texto. E aí você edita o que você quiser. Então na descrição mais vídeos de Clipchamp para você. Obrigado. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal se você não for inscrito por aqui. E aí E aí E aí